Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é uma pergunta sobre isso. Você não sabe se na vida em casa, não tem que ir. 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 Vá-vá-vá-vá-vá-vá-vá. E aí, o que vocês acham? E aí, eu vou falar sobre isso. Tivemos alheio em estudar. Vemos cursos de sombra, e acreditamos, Mas depois da sua coragem ganhou um banheiro, E sim, você não pode comer um banheiro naquele meio. Mas não tem alguém para ir naquele meio, Se você pegar uma banheira, Quando você ficar comendo, Quando você vira um banheiro, Se você pegar um banheiro, E você sair do que você quiser, Você pode ir上ar de um banheiro fracasso. Não comente se você quiser uma banheira, Não há banheira mais uma banheira, Não se você quiser, Mas se você tiver um banheiro, Se inscreva no canal e ative o sininho. Além disso, as pessoas falam sobre isso e falam sobre isso e falam sobre isso e falam sobre isso e falam sobre isso. E aí, o que vocês acham que vocês acham que vocês acham? E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? Então, o mundo tem uma vida muito grande. Quando a gente tem um nome de qualquer pessoa, a gente tem um nome de um nome. Isso não é verdade, não é verdade? Até que os médicos falam aqui. Eu falo isso. O que é isso? Não há nada, porque não há nada, não há nada. Eu quero que você tenha gostado de dizer que você não conhece. Não acho que você não conhece como se você não conhece. Eu não sei se você já conhece. Não é que você tenha gostado de dizer que você conhece. Mas vocês não têm gostado de dizer que vocês conhecem o vídeo. Aqui eu vou deixar um vídeo. Meu nome é Durga Jadav e eu estou 25 anos. Eu vivo em uma cidade de cerca de 30 quilômetros da cidade de Agra, em Indio. Eu sou um Indú e eu sempre perguntei em Go. Foi há 15 anos atrás que eu tive essa experiência, onde eu fui para o outro lado, que é a vida. Naquela época, eu estava muito morto por alguns meses, morando com o que tinha sido diagnóstico de Typhoid. Eu estava em casa naquela época, quando eu estive. Então, quando meu corpo se tornou calma, minha família decidiu que eu estava morto. Sim, eu não estava respirando. É quando eu lembro que eu estava levado por 10 pessoas a outro lugar, no outro lado da vida. Eu não queria ir, então eles cortaram os meus braços, e eles me levaram para um lugar, onde havia uma grande mesa e uma grande mesa, com cerca de 40 ou 50 pessoas. Eu não me lembro de ninguém. Eles olham o meu papel e disseram, Por que você trouxe ele aqui? Eu disse para eles, Como eu posso voltar? Eu não tenho os braços. Eu me lembro de vários braços de braços. Eu reconheçoi meu próprio, e eles foram de repente reattachados. Eu fui então sentado com instruções, para não se stretchar ou se descanse de braços, para que eles não pudessem se descanse. Eu me lembro de novo. E eu me levou para todos para ver que eu não estava morto. Meu irmão, minha irmã, estava lá e ela estava lá, 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 que não estava lá antes. Também, meu irmão me disse que ele poderia ver a marca onde meus braços de braços de braços de braços. E ele estava lá, e ela estava lá, e ela estava lá. E ele estava lá, e ela estava lá. E ele estava lá, e ela estava lá. E eu me disse que ele estava lá atrás, um homem no nome do Durgajadav, dieu em Agra uma hora de uma hora de uma vez, depois de me reviver de morto. E de sua experiência que eu estava lheu para o futuro, eu crecirei minha fé em Deus. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que? O que é? O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O? 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 O?